Eu sou Ronaldo, candidato a vereador, na coligação que Vinesa não pode parar. Meu número é 14444. Sou candidato pela segunda vez, fui o candidato mais votado na última eleição. Aprovamos vários projetos juntamente com meus colegas, o Wilson Mineiro, o Marquinhos, a Marina. E atualmente fui eleito o presidente da Câmara em 2016. E juntamente com esses vereadores que me apoiaram, conseguimos fazer uma arrecadação de mais de 100 mil reais. E esse dinheiro está sendo empregado na nova sede, na construção da nova sede da Câmara de Vinesa. Juntamente com o nosso prefeito Antônio Geraldo, que cedeu o terreno para essa construção dessa Câmara. É por isso que eu sou candidato pela segunda vez, para trabalhar mais por vocês. Meu número é 14444.